São José do Rio Preto tem Veste Mais, aqui você vai encontrar qualidade e promoções também. Dá só uma olhada na blusa de tule, gente, R$19,90 do PLGG. Short jeans a R$42,90 do R$34,44. T-shirt de frases, só R$19,90. Calças jeans a R$49,90 do R$34,44. E agora a gente vai estar te mostrando o vestido longo, R$34,90 do PLGG. Em São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos, R$3.158, na R$2.574, ali do lado da rodoviária. E também a exclusiva, Plus Size Infantil, na R$2.616. Mirassol, na São Pedro, R$1.955. Catanduva, na Brasil, 456. E Presidente Prudente, na Avenida Brasil, na Barão do Rio Branco. Passa aqui, Veste Mais.